E aí, pessoal? Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! O que está fazendo, Sr. Putu? Eu tô trabalhando. Eu posso fazer seu trabalho por você, Sr. Putu? Não, vai embora. Eu sou perfeitamente capaz de fazer meu próprio trabalho. Tem alguma coisa muito errada. Temos que fazê-lo sair. E você tem que soltar a minha mão. Ah, perfeito. Massagem de graça! Venha fazer a sua massagem grátis. Pra todos com o nome que rima com... Sabor Tutu! O meu nome rima com Sabor Tutu. Eu já vou sair! Ah, eu não vou sair, não. Isso é tudo culpa sua com esses olhos vazios. Precisamos entrar lá. Mas temos que encontrar uma coisa melhor pra atraí-lo. Vai! Estou confiscando a sua sobremesa. Para um trabalho oficial de segurança do resort. Nem vem com essa. Estou confiscando de volta. Trabalho oficial de chefe do resort. É para um háspide. Ah... Por favor. Tá bom. Não. Não. Tem um sundae de chocolate com morango para alguém cujo nome rima com penhor tatu. O meu nome rima com penhor tatu. Pode deixar na porta. Tá derretindo. Despeja pela fechadura. Ei, olha só. A imagem do drone voltou. É a madame macaca. Eu vou pegar o meu ariete. Eu sou o próprio ariete! Segurança do resort. Nós vamos entrar. Olha só quem chegou. O que vocês estão fazendo no meu escritório? O que você está fazendo no seu escritório? O que eu estou fazendo no escritório dele? O que está acontecendo? Sabemos que está com a madame macaca no escritório. Madame Mac quem? Macaca. O que você fez com ela? Foi um acidente. Ah, então você admite o que você fez. Sim, eu estava jogando golfe e eu bati nela com o taco. Perguntei para o Oso e ele viu tudo. O Oso ajudou? Mas ele é um cara tão bacana. Escuta, eu tentei consertar para ninguém descobrir. Eu usei cola, crampos, pregos. Ah, eu devia ter enterrado ela num buraco. Espera! Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!